Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui com o alemão para nós discutirmos mais uma vez aqui sobre a indústria dos videogames e hoje a gente vai comentar sobre o possível fim da mídia física o possível fim de você ser dono dos seus próprios jogos porque o streaming de games está vindo com tudo é isso aí, antes vamos começar aqui explicando o que é streaming de games não sei se a galera entende muito bem, mas imagina assim, hoje em dia você tem lá o seu Netflix qualquer serviço que tiver de streaming de filmes ou de séries que você tem e o que acontece, você não tem aquela série para você você não tem o DVD daquela série que você pode botar no seu player aí, no seu DVD a qualquer hora você não tem aquele arquivo da série no seu computador, nada disso, ele está lá, ele está na nuvem eles dizem que o que seria o que? o sistema está lá dentro de um servidor, lá na PQP, não sei aonde é depende para vários lugares, tem vários servidores onde ficam lá os arquivos físicos que tem aí desse série, desse filme que você estiver assistindo, então você está entendendo, o streaming é assim que funciona você não tem o arquivo nem o CD, ele está lá em outro lugar e através da internet você consegue assistir esse arquivo pelo seu computador ou pelo seu videogame ou o que você estiver usando aí para fazer o sistema de streaming e o que seria o streaming de jogos? é a mesma ideia, só que com videogame, o que vai acontecer? você não vai mais precisar ter um Xbox One, não vai precisar ter um Playstation 4 você vai poder jogar todos esses jogos pela sua TV é isso aí, não vai precisar mais ter uma coisa muito potente um PC com 12 GB de RAM para rodar o jogo bem, não você pode ter um PC lixo com 1 GB de RAM que você vai conseguir rodar esses jogos porque eles não vão mais usar o processamento do seu computador eles vão estar lá no computador que vai estar em outra região do planeta aí e através daquele computador lá, ele vai mandar os sinais de imagem para a sua máquina, para o seu PC, para o seu celular onde você estiver jogando e vai mostrar para você esse jogo então o seu controle vai estar ali configurado para mandar sinal também para aquele servidor e é assim que você vai jogar você vai apertar para cima, para o personagem ir para cima ele vai mandar um sinal lá para aquele servidor e daí naquele servidor ele vai entender esse sinal e vai fazer o seu personagem mover para cima então é um negócio meio complexo Conhece Leg? Conhece Leg, é verdade então é mais ou menos isso é mais ou menos isso que vai acontecer você não vai mais ter a posse dos seus jogos igual você hoje em dia não tem a posse dos seus filmes você já viu que no Netflix às vezes tem o seu filme favorito você está assistindo lá o De Volta do Futuro você está assistindo, ah beleza, vou assistir hoje aí passou duas semanas, ah, quero assistir de novo foi lá, putz, vai no De Volta do Futuro não está mais no Netflix por quê? porque você não é dono do filme você é dono apenas daquela conta então você só vai poder usar o catálogo que o Netflix estiver te oferecendo e a mesma coisa vai acontecer com os jogos às vezes você tem um jogo lá, digamos que seja do Playstation 1 que você gosta de jogar muito você tem ele até hoje em dia no CDzinho lá é seu e acabou se você tem um CD, você pode usar ele lá no seu Playstation 1 acabou quando começar esse serviço de streaming o que vai acontecer? você não vai mais ser dono do seu jogo você vai ser dono da habilidade de poder jogar o jogo que estiver no servidor lá na China, no Japão aonde quiser que esteja esse servidor então isso é um problema meio complicado, né? eu sei lá, eu não sou muito fã dessa ideia não eu sinceramente acredito que não vai funcionar não vai ter jeito de funcionar vai ser um negócio, claro, a longo prazo principalmente no Brasil pela conexão ser muito, muito ruim então acredito que vai ser bem problemático principalmente no começo talvez a longo prazo o pessoal vai aderindo tudo mas acredito que no Brasil sinceramente não tenho certeza se vai rolar eu não me lembro nem só como um problema do Brasil porque assim se a gente for olhar por que o filme funciona tão bem assim? porque o filme não é uma mídia interativa, né? você tá ali, você tá assistindo se ele dá o lag lá, ele para, beleza deu o lag, aí você espera dar o buffer lá espera ele carregar de novo ele carrega e beleza você continua assistindo o filme, não tem problema às vezes dá um pause vai, sei lá, pegar um café ou alguma coisa mas imagina num jogo de videogame, tá? você tá jogando, vou botar o Batman aqui, tá? você tá lá dando porrada no seu adversário pá, 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 pá se der esse lag que dá, que dá na TV que tem que dar o buffer, né? que tem que carregar de novo essa transmissão de dados você vai parar de dar o soco então o seu personagem vai deu o soco aí tá vindo o personagem perto de você você quer dar o soco nele você apertou pra dar o comando mas o sistema não entendeu entendeu? então você vai morrer você vai, sei lá você vai dar um pulo o personagem vai cair no meio do pulo entendeu? então como é uma mídia interativa é um negócio muito mais complexo porque a resposta que vai ter que ter dos seus controles é algo muito complicado então como até a própria Netflix pra quem não sabe ela tá fazendo uma parceria com a Telltale eu acho que vai funcionar pra esse tipo de jogo da Telltale que é um jogo que é baseado em jogo-filme é, jogo-filme que nem saiu agora o Detroit lá o Heavy Rain são todos jogos que são não tem muito gameplay de você precisar ser habilidoso no controle tem um negócio de reflexo é mais algo de escolhas que você vai acompanhar a história pra esse tipo de coisa eu acho que até acho que rola pergunta e resposta eu acho que esse tipo de jogo até funciona mas pra um jogo mais como eu falei o Batman o FIFA o PES jogo de luta vão ser sei lá eu não vejo um jeito assim a não ser que a internet chegue a 259 mil gigas que a gente vai conseguir ter uma conexão boa pra esse tipo de coisa né é verdade acredito que não vai dar certo não vai dar certo não e além disso vai acabar com as lojas de videogame né Alemão não, não tem medo disso não eu acho que assim eu acho que os games estão partindo por uma tendência que sei lá antigamente o que que era bom pegar a fita assoprar o que que a gente se lembra até hoje em dia eu tive essa oportunidade de jogar o videogame lá antigamente ah não pegou assopo e se tiver jogando online jogando stream e aí trava o que que tu vai se tu vai assoprar onde assoprar a tv não tem o que fazer dá um tapo fazendo o modo eu acho que vai a verdade assim não tem quando a gente fica nervosinho no fio então nesse serviço acredito que a gente vai ficar muito nervoso vai querer quebrar a tv não vai dar muito tempo é eu acho bem complicado também e não é só a netflix que tá com isso aí tem também o pessoal da upsoft o eves eu não lembro o sobrenome dele mas é eves o primeiro nome é o presidente da upsoft não sei se é presidente ou eu não lembro os nomes das coisas mas ele também já falou que a upsoft tá vindo forte com esse esquema de streaming a gente sabe que a upsoft gosta muito de dinheiro e eles estão vindo forte com esse sistema é um sistema que favorece bastante as empresas porque imagina assim eles não vão gastar mais nada com imprimir jogo que imprimir eu quero dizer imprimir o cd chama impressão se eu for lá e fazer a impressão do cd você não vai precisar botar caixinha então é um negócio muito mais simples pra indústria do game é muito lucrativo é muito lucrativo é claro eles vão poder cobrar até menos se eles quiserem nos jogos o que provavelmente não vai acontecer é o que provavelmente não vai acontecer mas o que eu tô vendo é porque o que vai acontecer é igual tem hoje em dia a gente tem o xbox game pass lá ao invés de você pagar por jogo você paga pelo serviço igual o netflix então isso é muito bom pras empresas porque ela pode ficar fazendo rodízio de jogo velho filme velho não sei o que lá não precisa apresentar muita coisa nova mas todo mês o cara tá ali dando aquele dinheirinho que seja 20 dólares tá bom porque as vezes por exemplo uma empresa como a Ubisoft lança sei lá 10 jogos por ano não sei quantos jogos a Ubisoft lança por ano mas eu vou ficar 10 é bastante que lança bastante jogo mas não é todos os 10 jogos que todo mundo compra já com esse sistema de streaming se o cara quiser jogar um jogo da Ubisoft ele vai ter que pagar todo mês aquele dinheirinho pra poder jogar aquele um jogo então a Ubisoft vai receber esse dinheiro todo mês e é algo muito mais seguro pra empresa não só pra Ubisoft tô usando o Ubisoft como bode expiatório só pra um exemplo mas todas as empresas vão fazer esse tipo de coisa só que como eu falei é diferente do Xbox Game Pass porque no Xbox Game Pass você baixa o jogo lá não lá é Netflix é o que eu falei ali antes você vai ter que jogar baseado no servidor deles inclusive a Capcom e a Nintendo vão lançar o Resident Evil 7 via X-Stream vai ser provavelmente o primeiro laboratório das duas empresas pra testar esse serviço de streaming vai ser direto no Nintendo Switch e como o Switch não tem capacidade pra rodar o Resident Evil 7 eles vão tentar fazer esse experimento pra rodar o jogo dentro do console deles vamos ver vamos ver o que vai dar eu não sei também eu acho estranho isso aí porque ainda mais no Resident Evil 7 eu não sei quem jogou que é um jogo que tem hora que você precisa correr pra caramba se movimentar bem atirar no cara então mas acredito que vai ser meio a meio vai utilizar um pouco do sistema do Switch e um pouco será que eles vão conseguir fazer isso? eles vão falar que a View Stream eu acho que vão dar uma esclare tamanho de ambrado será? tomara que tem pelo menos o jogo roda melhor é, funcionando tá bom é, funcionando tá bom cara esse sistema aí é meio fulhado mas vão ter que aguardar né acredito também se começar a funcionar no Brasil vai ser sei lá 3, 4, 5 anos acho que mais acho que mais acho que mais que já tem experimentos lá do Playstation Now né que é o serviço da Sony e é muito ruim aqui no Brasil eu não experimentei ainda mas, é, várias pessoas me dizem que no Brasil acho que é quase impossível acho que nem tem aqui oficialmente no Brasil quem tá fazendo tá fazendo através de VPN né aquele sistema que você faz pra usar eu até tive uma não, até tem uma TV da Samsung que tem um acho que é Game Flix uma coisa assim é? tentei acessá-la porque veio grátis não sei o que mesmo não dá muito leg é incrível é incrivelmente uma porcaria então, e eu tenho um amigo meu que mora no Japão ele tentou utilizar o sistema lá do PS Now e disse que nem no Japão funciona a internet dele é de 1GB e até lá é ruim de jogar porque dá muito delay né delay pra quem não sabe é aquele negócio quando você mexe pra frente o personagem o tempo que leva pra o jogo responder ao seu movimento no controle né então, é muito alto esse tempo e fica meio que impossível de jogar porque você tem que jogar como se, sei lá estivesse em câmera lenta porque é muito ruim de você dar os comandos né então se no Japão com 1GB de internet não tá funcionando imagina que no Brasil que a internet média que é o que? 5MB? a maioria da galera é muito baixa não, que seja de 100MB mas eles podem pegar 10% é, também tem essa então é complicado galera eu acho que se funcionar vai demorar pelo menos uns 50 então galera outro detalhe que eu acho que a indústria tá partindo assim tendencialmente focando só em lucro é deixando de lado um pouco o consumidor assim, acredito que é meio complicado assim, porque antigamente, viu tinha bastante jogo pra dois eles esquecem ah, querem fazer tudo via online cada um tem esse videogame mas tem gente que quer estar reunido tá no sofá com os primos querendo jogar então eles estão deixando de fazer jogos pra dois então, principalmente assim, ah aquele negócio que nem antigamente né, a gente tinha um joguinho colecionava entendeu? aquele negócio que sei lá que no futuro torna nostalgia entendeu? eu acho que tá faltando isso a indústria tá esquecendo um pouco disso tá focando em lucro 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 e deixando de lado o lado gamer mesmo gamer de ser ok tu gosta de colecionar tu compra coisas de games e play vai qual é a sua opinião do seu simergiano? eu concordo é só você ver com esquemas que estão sendo muito populares até tomaram um grande back esse ano back não um back esse ano que foi o sistema de loot box né tá em tudo quanto é jogo hoje em dia tá no FIFA tá no Battlefield lá no como é que o nome? no Battlefield não Battlefield no Battlefield no Call of Duty tudo quanto é jogo tem sistema aí de caixinha pra você abrir não sei o que e conquistar e se você for parar pra pensar a maioria dos itens que vem nessas caixinhas como que a gente tinha antes você tinha que ah sei lá matar o chefão 30 vezes aí você abrir aquele negócio que vem na caixinha tem que jogar jogar isso igual no Street Fighter o Street Fighter 5 tipo tem lá você tinha antes você abria os personagens pra você abrir o Akuma você tem que chegar até o chefão final sem ter perdido nenhuma luta nenhum round e daí vai aparecer o Akuma se você ganhar dele você vai conseguir abrir então era um puta desafio era um negócio que era e o desafio de hoje só pagar é o desafio de hoje é você pagar eu assim eu até entendo ah o cara não tem tempo pra fazer isso ele quer pagar beleza mas dá a opção também da gente poder abrir isso sem precisar pagar entendeu eu não vejo problema com isso você dá a opção pra pessoa né mas o problema é esse que você falou eles estão focando em te dar a única oportunidade é de gastar dinheiro se você quiser jogar se você não quer gastar mais dinheiro você não tem como chegar naquele conteúdo que é mais ou menos isso que o streaming vai proporcionar pra gente como é que você vai jogar um jogo com o seu amigo do seu lado através do streaming vai ser um negócio muito complicado eu acho receber dois sinais e tal jogar online também vai ser um negócio complicado então realmente eu acho que sei lá é um negócio que tá feio eu espero que não não desça sinceramente isso aí então é isso galera essa foi a discussão que a gente tinha pra promover pra vocês aqui hoje o que vocês acharam gostaram gostaram acharam o assunto interessante não interessante diga nos comentários aí embaixo desse vídeo é pra isso que serve essa sessão não pra você falar first comenta uma coisa interessante aí sobre o vídeo que agregue valor que agregue valor ou que não agregue também mas comente alguma coisa relevante ao vídeo né pessoal mas é isso aí também não esquece de deixar o que alemão aquele joinha aquele joinha maroto isso aí de seguir as nossas redes sociais que está em algum lugar algum lugar aqui se inscrever no canal e também acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui a gente não faz só isso a gente faz outras coisas aqui no canal do JV Games mas é isso aí bem interessantes é isso aí por hoje a gente vai ficando por aqui e a gente vai se despedir com aquele gostoso beijo do mordo e o domingo